A caderneta de poupança fechou 2012 com o maior saldo de captação desde o início da série histórica do Banco Central em 1995. A diferença entre depósitos e saques foi de quase 50 bilhões de reais. As informações foram divulgadas hoje pelo Banco Central. Somente em dezembro do ano passado, a caderneta captou 9,2 bilhões de reais.